Que os preços dos produtos vêm aumentando consideravelmente, todos já sabem. E nem sempre dá pra sair do supermercado assim, com as mãos cheias de compras. Está cada vez mais comum ouvir. Sobe tudo, menos o salário. O que poderia me ajudar a ter um salário melhor? Como garantir o emprego tão desejado? Ou o que devo fazer para não perder meu emprego? Em tempos de mudanças repentinas, dúvidas como essa são ainda mais frequentes. Como mudar esta realidade? Virar autônomo? Buscar uma qualificação profissional? Graduação? As respostas dividem opiniões. Você acha que se você tivesse uma graduação completa, você teria um salário superior? Acho que sim. Com certeza. Acho que não. Estou bem satisfeita hoje. Se tu não tiver um superior, para tu existir uma função melhor, um salário melhor. Eu acho importante para conhecimento próprio na vida da pessoa, para saber das coisas, dos direitos, dos deveres, das obrigações. Uma pesquisa realizada pela FURB, que faz um comparativo entre os níveis de escolaridade e empregabilidade em Blumenau, traz dados precisos. E mostra que entre 2010 e 2020, o maior número de pessoas empregadas, formalmente, possuem ensino superior completo. Passou de 17.113 para 28.078 trabalhadores. Além disso, a média salarial subiu cerca de 65%. Para esta categoria, passou de R$ 3.080,21 em 2010, para R$ 5.040,04. Para quem tem ensino médio completo, foi de R$ 1.251,43 para R$ 2.158,84. Já quem tem até o quinto ano do ensino fundamental, ganhava em 2010 R$ 1.007,92. E hoje ganha R$ 1.733,03. É surpreender um pouquinho, justamente por termos visto uma e outra reportagem sobre esse questionamento de vale a pena fazer o estudo formal. É claro que outras complementações são importantes. Nós podemos estudar de outra forma para complementar o nosso estudo. E mostra que o mercado ainda está muito atrativo para essas pessoas que fazem o estudo formal, que fazem a graduação formal, que fazem o ensino médio formal. É isso que dá uma bagagem melhor para eles. E eu creio que também cria uma socialização dessas pessoas e uma rede de comunicação entre elas, inclusive facilitando o acesso ao mercado de trabalho. Porque eles vão se conhecendo, um vai indicando o trabalho para o outro, a empresa para o outro, criando a empresa para o outro. Ele cria uma rede de relacionamento muito forte, presencial e um laço muito forte, que as turmas se encontram há vários anos, muito melhor do que só a questão virtual. Então ainda é muito importante. A pesquisa mostrou que esse dado é real e é muito vantajoso fazer o estudo formal ainda. Essa inversão nos dados, mesmo diante de um cenário de instabilidade devido à pandemia, pode estar intimamente ligada ao avanço tecnológico. E a necessidade de as empresas estarem inseridas nesse contexto. Há uma necessidade maior de qualificação dos profissionais, porque a tecnologia vai varrendo. Então todas as atividades econômicas, onde você for trabalhar, em qualquer área, incorpora tecnologia. Então ele tem que entender a leitura de documentos, de instrução de trabalho, etc. para se desenvolver e desenvolver a empresa. E mesmo depois, se for trabalhar como pessoa autônoma, pessoa jurídica ou até mesmo MEI, ele tem uma qualificação melhor e uma vantagem melhor no mercado de trabalho e, evidentemente, com uma remuneração melhor. Então essas tecnologias nos obrigam a fazer isso. Diante deste cenário, já em 2021, Santa Catarina encerrou o ano com a maior geração de empregos formais da história. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram abertas mais de 165 mil novas vagas, colocando o Estado na quinta posição em nível nacional. Legenda Adriana Zanotto